E aí galerinha, bom dia, são seis e vinte da manhã, estamos aqui no estado da Bahia, vou deixar aqui que estão na BR-116, uma cidade de milagres, aqui ó, Amargosa, tem um amigo meu que é Amargosa, ou é de lá, se não me engano, que ele falou aí no Facebook, só que eu esqueci, que é muita gente, eu não lembro, ontem o rapaz pediu pra mim filmar aqui, Milagres, estão filmando, cara, eu não consigo lembrar, eu sou ruim pra guardar nome, eu sou ruim, peço desculpa, mas tá aí, vou filmar pra você aí, ó, é só você comentar no comentário, ô, foi pra mim, Jair, fui eu que te pedi, você gravar, pronto, tá resolvido, aí ó, vamos gravar milagres aí, cidadezinha muito bonita, modesta lá, bonita, hoje dia vinte e dois de abril, dois mil e quinze, sol velho já tá quente, olha as pedronas bonitas aí, o Lajito, o Chico, vai, agora Rio Bahia aqui tá, toda pedagiada, só que é mal simples, né, então, pedagiar a rodovia e deixar do jeito que tava, é lucro, né, o que que os caras fazem? Eles roçam, mantêm a sinalização, e tampam os buraquinhos quando aparecem, e o dinheiro corre que nem água, ali não tem cheque pra trinta dias, amanhã tem pago, marca aí no caderno, não tem não, é bom, você paga e você não passa, claro, é evidente, tem aí o socorro, só que isso devia ser obrigação do governo, pelo que a gente paga de imposto, pelas cargas de impostos altíssima, isso aí devia ser, nós devia rodar em tapete vermelho, isso aí devia ser obrigação do governo, não tem que além de pagar os impostos, tem que pagar o petágio, pra você poder rodar numa estrada indecente, mais ou menos decente, né, porque tem estrada pedagiada, aí que pelo amor de Deus, dá até nojo pra você andar, eu não vou parar de falar, eu não vou estragar o vídeo da cidadinha de milagre aqui do meu amigo, senão vai falar, pô, o cara fez um vídeo assim, não tô falando aqui, viu meu parceiro, tô falando dos pedágios, então esse negócio aí galera, isso aí de assistência na rodovia, rodovia em perfeitas condições, isso aí, isso aí deveria ser obrigação do governo, obrigação do governo, e não você além de pagar altos tributos, altos impostos, você tem que pagar a petágio, poder rodar numa cidade, num negócio decente, comentando aí galera, vamos curtir da cidadezinha aí, só pra não perder o fio da meada, nós trabalhamos cinco meses por ano, cinco meses por ano, pra encher o cu desses filhos da puta, desses políticos de dinheiro, essa corrupção que tem aí no país, cinco meses você trabalha, meu amigo, cinco meses você trabalha por ano, pra pagar impostos, pra esses lazarentes políticos aí, ficarem bolsando, roubando e andando de avião, e comprando iate, é isso que acontece, entendeu, em vez de aplicar a saúde, é ficar em coisa que decente, tem que tá roubando, vamos milhões e milhões e milhões, cinco meses por ano, você trabalha, eu, você, todo mundo trabalha, cinco meses por ano, pra pagar impostos, pra eles roubarem e guardarem pra ele o dinheiro, isso aí que comentaram né, não vamos estragar o vídeo, vamos parar, olha só que coisa mais linda, a minha maravilhosa e bonita, cidade de milagres na Bahia, olha como tem umas flores bonitas, é bem limpinho rapaz, você não vê um papelzinho, parece minha Curitiba aqui ó, a galera cuida aqui hein, desse trechinho, as casinhas são modestas, não tem nada muito escandaloso não, aqueles bangalô, aquelas mansões, mas é, é bem limpinho, bem organizadinho, você não vê pichação, eles cuido, eles mesmos cuidam, as casinhas são modestas ali, mas são, bem arrumadinha, as árvores vêm apodadas, só que, tá, passa ano, vira ano, tá do mesmo jeito, você não vê evolução nenhuma, mas 20 anos que eu passo aqui, tá com a mesma cara, tá bom, pelo menos não piorou né, já é um bom começo, que nem diz a, a música lá, tá ruim, mas tá bom né, milagre, estado da Bahia, é quase 100km daqui, de Feira de Santana, não é tão longe, vamos subir a serra aí, agora, buzina, isso aí o pessoal fica instalando, essas buzininhas, eles colocam, estalam a buzina, perdem, eles, perdem, eles limpam, tudo é o cabelo, por baixo, tira até o motor de ar, é uma brincadeira, brincadeira, eles estalam assim, é que tem uns doiados aí, que fica indo, bobeado de noite aí, isso tem tudo que é lugar né, eu nunca ouvi falar nada daqui não, mas é, você sabe, onde tem, tem gente, tem dinheiro, comércio, rodando, sempre tem um malandro atrás né, isso é natural, vamos subir a serrinha, eu já fiz o vídeo aqui, eu fiz um vídeo de uma carreta, que tombou aqui, ela passou a lombada ali, desceu e quase que entrou, lá na rodoviária lá, mas eu vou deixar ele mais completinho hoje, galera, dá um curte aí, se inscreve no canal, tem ali embaixo, ali, inscreva-se, é só clicar em cima, se inscreva, que todo que é vídeo que eu fizer, você vai receber a notificação, de que eu fiz um novo vídeo, eu postei um novo vídeo, comenta, dá um joinha aí, dá um gostei, compartilha, chama a galera, pra vir aí, curtir o canal, curtir a comunidade, o pessoal da comunidade, do Facebook aí, pode adicionar amigos, aí vocês são mesmo, pode adicionar os amigos, que vocês querem, não tem problema não, eu só não gosto, essa galerinha, que vem querer pegar carona, aí na página, entendeu, que quando eu ver um, um post, com um monte de comentário, vai lá e coloca, um link da comunidade dele, do flogão dele, eu não gosto aí, se vier com humildemente, pedir permissão pra mim, conversar comigo, a gente analisa, agora eu não gosto, que o cara vai lá, ver um post, com um monte de comentário, vai lá e coloca lá, uma propaganda de, vender perfume, propaganda do flogão dele, do link dele, nada contra isso, só que, cada um, seu quadrado, entendeu, se eu deixar galera, não é pelo fato, as vezes vocês veem a resenha lá, não é permitido isso, aquilo, propaganda, flogão, link, se eu deixar, eu sumo na comunidade, é muita gente, porque o nome diz, é diário de bordo, um caminhão nele, é o meu diário de bordo, então se eu deixar, entrar muita coisa, acaba sumindo a página, vira um, uma bagunça de, 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 de flogão, de, de propaganda, venda de caminhão, roubo de caminhão, jeito desaparecido, uma vez eu abro, uma exceção, outra aí, mas é, ele fica complicado, viu, então tem que, ou uma coisa ou outra, não é por nada não, o cara quer fazer, ele conquista o público dele, faz a parte dele, conquista o público dele, eles vivem, me adicionando aí, nos, nos, nos flogões aí, nos coisas aí, eu não falo nada, então é, a galerinha aí, pode curtir, brincar, tudo, mas olha, cada macaco, do seu gás, né, vamos subir a serrinha aí, vamos fechar com 10 minutos o vídeo aí, o cara, ele tá tão devagar, passando o outro, agora que, agora ele andou, viu, achei que tava pesado, vai embora, valeu galera, um abraço, tudo de bom, e aí,